Eu não aguento essa vida de cozinha, lava, limpa e esprega todo dia Limpa, 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 limpa panelinha Limpa, 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 limpa panelinha Lava, 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 lava Lava, lavavinha de sapato Lava, 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 lava Lava, lavavinha de sapato Eu não aguento essa vida de cocinha Lava do país e pega todo dia Eu não aguento essa vida de cocinha Lava do país e pega todo dia A minha vida de solteiro era legal Eu me sentia rainha do carnaval Fui me casar com um toquinho bem legal E acabou minha vizinha liberal La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lava-lava-limpa-limpa Lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-lava-limpa-limpa Oh, vizinha miserável de casada Todo dia é uma vida desgraçada Oh, vizinha miserável de casada Todo dia é só vida desgraçada Eu não aguento essa vida de cozinha, lava e entrega e limpa todo dia Eu não aguento essa vida de cozinha, lava e entrega e limpa todo dia Limpa, 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 limpa